Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR e hoje estamos aqui para mais um vídeo do melhor canal do meu quarto e hoje estamos aqui para o terceiro episódio da nossa série no Call of Duty Modern Warfare 2, rapaziada. Hoje estamos aqui para a missão proteção do cartel, rapaziada. Foi onde a gente parou, né? Onde se conheceram as duplas, Alejandro e o Rodolfo, se conheceram a Ghost e o Soap, tá? Então é isso, rapaziada, o último episódio foi muito bacana, foi tido para todo o cuidado, foi uma ação ali também, nos jogamos com o Gas, né? Junto com o Price, a gente viu o Rodolfo quase morrendo, o Alejandro salvando ele no último instante. Muito bacana a história, estou gostando demais de jogar esse jogo, esse jogo aqui é incrível, que imersão. A gente está num filme, cara, a gente está num filme. O Call of Duty fez parte da minha infância, fez parte da minha vida e voltar a jogar aí essa história é muito incrível, rapaziada. Sem mais delongas, eu peço que vocês deixem aquele like, inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem aí embaixo, seguem a gente em todas as redes sociais, João Victor Underline, é, João Underline Victor BR07, rapaziada. Esse é o Instagram que vai estar passando aqui na tela e também na descrição, tá bom? Cliquem lá, então vamos seguir que está tendo conteúdo quase todos os dias, beleza? Então é isso, rapaziada, sem mais enrolação, bora continuar o jogo, bora! Onde botaram o Hassan? Casa Branca de dois pisos, fim da cidade. Todos os Victor's, atenção. Três, dois, um, entra, entra! Tá livre, avança! Tem civis? Nenhum. O cartel tomou conta, virou um esconderijo. Perfeito pra esconder o Hassan. Anda! Contato! Victor, avance! Dois, indo! Avance! Bora, bora! Pô, calma, 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 calma. Então, vamos de uma vez. Se ele... Eles estão esperando. Vai pela porta. Vem, cara! Pô, calma, 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 calma. Bora! É um berço, rapaziada. O que é isso? Vamos seguir. Lil. O que houve com essas famílias? É a violência do Las Almas. Eles fogem. Vai pra porta, se prepara pra ir. Espera. Victor 2, aqui é um, um, um. Manda fumaça. Tamo indo pro lado de fora. Agora, fumaça lançada. Onde tá a sua família, Alejandro? Eu deixo em segredo, irmão. Pro bem deles. Certinho. Temos cobertura. Então, vamos. Bora. Comigo, Sob. É aqui que esconderam o Hassan. Não vai ser fácil. Todas as equipes fiquem em posição. Preparem pra invadir. Vai, vai. Nada do Hassan. Tá limpo. Primeiro andar. Sim, vamos. Vamos subir e pegar o Hassan logo. Seu Hassan daqui, ele tá aí dentro. Intenta recargar! Avanza. Segura a sala. Eu te cobro. Nada do Hassan. Victor's Casa Branca assegurada. Negativo pro Hassan. Entendido? Devem ter levado ele. Quando? A pouco. O cara é muito rato, velho. O cara é muito rato, velho. Esse Hassan é muito rato. Vai ligar. Opa! 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 Não abre fogo. Não abre fogo. Deixe-lhe chegar em perto. Vários veículos. Tropa chegando. Pouca blindagem. Não atira. Deixe-lhe chegar em perto. Fogo liberado. Eles têm blindagem. Mira no seu pacete! É o dos fracos. Eles têm escuro! É o dos fracos! O que é isso? Caraca, velho! Caraca, velho! Eles estão atirando! Sobentura, sobentura! Rodrigues! Você se reviva! Ah! Tuado errado! Posto! Rapaziada, eu morrei nesse momento e já volto com vocês! Para rapaziada! Eles estão atirando! Sobentura, sobentura! Ah! Rodrigues! Se protege, revisa! Tente acertar, irmão! Minha habilidade! Estou aqui! Merda! Pegaram os testes! Atacando! Menos! Tudo limpo! Por enquanto, vamos andando! Vai! Você conhece este caminho? Sim! Mas eles também conhecem! Assim não vai dar! Que pariu, velho! É contra o exército e a burra toda! Rodrigues! Chama a extração! Sim, comandante! Pessoal! Segura! Se protejam! Sim, coronel! Eita! Pô! Que isso, velho! Mano! Não deu para ver! Agora foi rápido a parada, hein! Caraca! Vamos lá! Pessoal! Pessoal! Segura! Se protejam! Sim, coronel! Volta! Sobra! Vamos atrás das pedras! A gente atira! Atire! Atire! Controle! Vitor 1 aqui! Uma extração na ponta do Rio das Almas! Copiado! Controle! Tá me ouvindo? Porca munição! Eu tenho isso! Não! Tá limpo! Por enquanto! Mas vai ter mais! Vamos! Algum sinal do Rodolfo? Não! Nada ainda! Porra! Vamos continuar avançando! Por aqui! Ah! As montanhas bloqueiam o sinal! Seu pessoal recebeu a ordem! Espero que sim! Qual é o plano? Tem uma ponta do Rio! Eu tenho que nem estalar direito, rapaziada! O vento está muito bom! No meu corpo! No meu corpo! Não é o Toto! Eles estão em cima! Ah! Droga. Ah! Caramba, velho. Porra! Desperante-se. Qual é o plano? Tem uma ponte no rio. Nossa extração vai estar lá. Voltando! Vai arrepentir! Lá em cima! Ah! Tá foda ali, mano. Ele tá vindo de todos os lados. E essa porra desses... Dessa parceira aí não tá fazendo porra nenhuma. Tem uma ponte no rio. O ZN SPC não tá fazendo porra nenhuma. Tem que saber o jogo. Vai, caralho! Derruba! Porra, vai se foder. Porra! Morre não, caralho! Pô! Inimitou bastante! Alguém ferido? Negativo! Tudo bem! Copiado! Comigo! Porra! Pô! Se NPC não faz porra nenhuma! Você fica se matando, mano! A gente tem que pular aqui Será que dá, hein? Pula ou morre, irmão Vinte cabronas não tão longe daqui Pra onde, Alejandro? Soube, você avança Rodrigues, continua no rádio O resto, cuidado com os snipers Pela beirada, vai ter um caminho pra cima da montanha Puta que banha Eles estão na área Tô falando Bora Beleza, hein? Ai Tá foda A primeira pessoa fazer isso é foda A gente tem que ir pro Rio Quando você tá com a terceira pessoa nesse lance É melhor pra você mexer, mano Você consegue ver mais, ó A gente tem que ir pro Rio Continua, só Achei Escute Você ouviu isso? Não ficou, meu irmão Ah, meu Deus Achei Escute Você ouviu isso? Um helicóptero? Sim Se posiciona Pra barcar Então não nega eles de surpresa Pra onde fica a ponte? Bem na frente Depois do helicóptero Eles querem pegar a gente Porra A gente tem que passar deles Olha Bora Deixa eu ver E aqui Eu fiquei sem Meu Deus Fogo liberado Porra, ele não dá para derrubar ele velho Não dá para derrubar ele Não dá para derrubar ele Não dá para derrubar Perdemos a um homem! Porra! Viu que eu tenho que fazer essa porra toda? Vou revistar a câmera aqui rapaz! Tô puto em! Bora lá rapaziada! Eles podem ter gente por aí! Tomem cuidado! Porra! No topo do morro Sasha! Vamo lá! A ponte está ali! Nem sinal da extração! A mensagem não chegou! Filho da puta! Vamo tentar quando chegar lá embaixo! Por aqui! Cuidado onde pisam aqui! Esses penhastos são perigosos! Você conhece bem aqui! A gente matava aula pra brincar aqui! Isso até os cartéis chegarem! Exatamente! Os narcos mudaram tudo aqui! Meu Deus! Ah não! Meu Deus! Ah! Eu vou ficar atrás do Alejandro! Não vou querer dar uma de gostoso! Quero adivinhar essas porra! Esses penhastos são perigosos! Você conhece bem aqui! A gente matava aula! O jogo te coloca a câmera pra cá e os caras vão pra trás! Exatamente! Os narcos mudaram tudo aqui! Esses penhastos são perigosos! Esses penhastos são perigosos! Esses penhastos são perigosos! Esses penhastos são perigosos! O Rodrigues já era, velho Eita porra Estou vivo Estão ouvindo? O rádio pegou algum sinal Acho que era aliado Eles estão aqui Fogo liberado Voltado, na frente Força, reforço de cobertura Recorso, reforço chegando Força Força O Bruno Aia, caralho Aie O Aie A corrente duro tá fora Correnteza tá foda Caralho Esse rio tá atrasando a gente, cara A gente não pode contra essa blindagem Ah, bomba Quem é esse cara agora? Mandante Grape, Shadow Fump, eles estão com a gente E aí, então Grape Caralho Caralho Parece um brotando Porra Vamos lá Eu dirijo Ainda estão afim de pegar o Hassan? Vamos de ataque aéreo? Vamos acabar com essa merda, Graves Copiado, a gente tá indo direto pro Alba agora É do mundo desligo Soldados, andem logo com a munição Sim, comandante Neve, vai indo em direção ao complexo Entendido Atirador, fica em prontidão pra abrir fogo A gente já tá começando Entendido Piloto, você tá no controle Quando chegar a Círculo Alvo Vamos ficar de olho Senhor Central, chama o General Shepard Entendi, respeito É o Shepard, senhor O Shepard da Gold Eagle Aqui é Shadow 1, copiado? Alta e claro, Shadow 1 Pode falar Eu tive que salvar seus homens Sorte deles que eu tava aqui em cima É pra isso que você tá aí Me dá uma notícia boa A gente tem uma pista do Hassan A gente tá chegando na área Alvo Vamos pegar esse desgraçado E bater um papo com ele É isso que eu gosto de ouvir Me avisa quando vocês estiverem com o Hassan Entendido Desligo Aí, Shepard Atenção Esses caras lá embaixo As forças especiais mexicanas A 141 São seus irmãos agora Tratem eles como irmãos E vamos resolver isso, tá? Então tá Então tá Ghost, aqui é Shadow 1 Sobrevoando o complexo agora E aguardando o visual Que papinho, hein, velho Sei não, hein Que papinho, hein Como a gente acha ele? Vai ter segurança com ele Proteção do cartel Isso não vai ser fácil O Graves vai ajudar de cima A gente cuida das construções Ok, Tenente Sinaliza Shadow 1 A gente tá a leste daí Você está o marcado Hora do show Copiado Civis aliados estão no local do laser Confirma o visual Shadow 1 Bravo 07 Marcando posição com laser Tá vendo a gente? Aqui achei E como é que marca? Confirma o visual dos aliados Vai, confirma Tá, tô vendo 07 posição confirmada Shadow 1 Atenção O Hassan tem proteção armada com ele Cuida do lado de fora E a gente cuida das casas Entendido? 07 Copiado Proteção armada A gente vai limpar a área pra vocês seguirem Segura aí Entendido TV, procura alvos com proteção armada Vamos achar esse imbecil Shadow 1 Tem um veículo saindo dos estábulos a oeste Copiado TV, olho nesse veículo O veículo tá indo pra sudoeste pela estrada de chão Desconhecidos logo à frente deles Parecem ser mais trabalhadores Espera Tá vendo alguma arma com eles? Negativo Sem armas, sem guardas O veículo parou na estrada agora Copiado Continua Shadow 1 A gente tem alvos na estufa ao nord-oeste Marcando TV, muda pra térmica e confirma se essa é a área TV, dá um zoom àquele grupo Vê se o Hassan tá ali A estufa é a prioridade De olho nela Vamos aqui em formação Shadow 1 O foco é essa área A marca tá perto da estufa Trabalhador Que foda rapaziada É que tipo assim Os caras estão morados Pode abrir fogo na parte de fora A gente cuida de dentro quando estiver seguro Os caras estão morados Os caras estão morados Todos os Shadow Fogo liberado em qualquer pessoa armada Não atirem em construções Copiado Só nos armados Fusem a 25mm pra evitar de atingir civis Tá na hora do show Os caras estão morados Vou em baixo Submo Ficou Que foda Os caras estão morados Comparam Os caras estão morados Sentem Cadê vocês? Cadê? Sobrou mais alguém pra gente nessa área? Não, sem movimento 07, todos os alvos estão mortos, confiado? Shadow 1, copiado A gente vai vasculhar os estábulos primeiro Marcando Se viu, os aliados estão indo pros estábulos Confirma o visual Tô vendo eles 07, confiado pra sua posição, podem prosseguir Shadow 1, a gente tá indo Se o alvo aparecer, avisa a gente Shadow 1, copiado Soube, fica de olho na direita Tá Vou roubar Pra baixo, pra baixo Essa é a história das almas E com certeza Tem uns fugindo Tem uma mulher e uma criança lá Não atira Reconhecido saindo do estábulo agora Procure o Hassan Ele tá regando Você tem visual Negativo Calvo, batido Tem pessoal inimigo na área Graves, o Hassan não tá dando pra não atirar Vários veículos se aproximando pelo sul Cuidado, cuidado Tem pessoal inimigo em movimento nos estábulos Jones, atenção Eu preciso que vocês saiam daí Vão pro norte agora Graves, tudo certo Copiado Indo Derruba essa porra agora 07, copiado Perigo próximo TV, fogo liberado 40 milímetros Acertou Agente Tem mais gente na estufa Todas as estações Tem pessoal armado na estufa Contato Não atira O Hassan pode estar lá TV, você consegue ver dentro da estufa? Afirmativo Segura TV, muda do infravermelho E procura o Hassan na estufa TV, muda pro modo a cores Procura o Hassan na estufa Ah, tem visual do alvo Parece ser só pessoal armado Ghost, afasta os seus homens A gente vai abrir fogo na estufa Ok, copiado TV, confirmar A gente vai abrir fogo na estufa Bora Shadow 1, esse alvo já era A gente tá indo Entendido, 07 Esses aí estão fodidos Droga eles Cadê o desgraçado? Ele só pode estar no complexo Shadow 1, qual é a estimativa pro comboio? 07, o comboio tá a 7 quilômetros É melhor vocês correrem pra fazer a extração Eu vou falar com o Rodolfo Faz isso Graves, a extração tá a caminho O último lugar que a gente vai procurar é no complexo Copiado? Movimento no complexo, gente 07, copiado Fica nessa posição até a gente limpar a área Entendido Na moça Shadow 1, trofas em contato RPG Pelo na encrenadora Shadow 1, os salvos estão na caixa da água Boa, pegou eles TV, ativa os nossos aliados Juta eles agora Apertou a boa Acertaram o golpe Acertaram o golpe Acertaram o aliado TV, protege os nossos homens agora Tira nos inimigos Mas aonde, caralho? Mandando bala Aí sim Ah, não Aqui matei um aliado Aqui O desgraçado Ele só pode estar no complexo Shadow 1, qual é a estimativa pro comboio? 07, o comboio tá a 7 km É melhor vocês correrem pra fazer a extração Eu vou falar com o Rodolfo Faz isso Graves, a extração tá a caminho O último lugar que a gente vai procurar é no complexo Copiado? Movimento no complexo Não acertem construções 07, copiado Fica nessa posição até a gente limpar a área Shadow 1, trofas em contato Sai esquerda agora Vem inimigos indo bem rápido Shadow 1, voltam Lutam na caixa d'água Divisão atirando Lutam eles agora Derruba a caixa d'água Acertaram o golpe Vem Acertam a caixa d'água A gente já era Acertaram um aliado Lutam acertando Atirem de novo Divisão Lutam os homens agora Tira nos inimigos Tem gente correndo pro galpão Derruba aquela porra Já derrubei Caralho Puta que pariu hein Eu não sei onde é De olho pra movimentação Todo limpo Goose não tem movimento Qual é a situação aí Ele tá bem A bala acertou a blindagem Sim Sorte que a sua mira não é uma merda que nem a deles Entendido 07 Atenção Estão liberados pra ir até o complexo Mas o portão tá bloqueado agora Copiado Copiado Você pode dar um jeito né A gente abre caminho pra você Segura Te vimando um míssil Uma 40mm do portão Negativo pro alvo O do míssil Ou a 40mm Acertei o portão Nem sei se eu peguei essa Acertei o portão com um míssil A 40mm Boa Um efeito no alvo Goose o portão liberado Se pode prosseguir Copiado Acaminho agora Tem pessoal inimigo no pátio Protege os nossos homens Ai meu Deus, não foi aliado Caralho Bom, bom efeito no alto Toce o portão liberado, pode prosseguir Copiado, a caminho agora Ei pessoal, inimigo no pátio Protege os nossos homens Golce, não tem movimentação Copiado, a gente tá indo pra entrada agora Ok, tô vendo vocês Atenção, o comboio tá a 3 quilômetros Vocês precisam se apressar Copiado Aleandro, cadê a extração? Faltam 5 minutos Vai ser apertado Vamos se mexer então Vou arrombar Shadow 1, o rastro está aqui Tá subindo as escadas Graves, ele tá saindo do primeiro andar Pelo Noronha Rapaziada, vou reiniciar primeiro aqui Vamos continuar nessa porrada que tá embaçada Bora que o negócio tá pegado Logo, vou pra dentro Construção a sudoeste Primeiro andar Eles vão pegar ele Fiquem na cobertura Abaixa Se abaixa Agora Quem são vocês, porra? Eita Pegamos, cara Boa Vitor 1, 1, 1 aqui A extração tá a 2 minutos Vai levando João é a ordem Eles estão com o cartel Sobrem, brigou Aí sim Shadow, campeão Bom dia Sim, equipe Shadow O exército mexicano é considerado um tiro Sim, o fogo tá liberado naquele comboio Vitor lançado Boa Pronto pra atirar Atirando nele Boa, acertou Hora de recarrucar Tirem nem com a construção Ué, sai daí Batido Achei que era do nosso Achei que era do nosso Foi? Sem movimento na área Todas as estações Os alvos foram abatidos A área tá liberada Shadow 1 copiado A extração tá a caminho Boa Pegamos, cara Boa Pegamos, cara Pabando soca Caramba Nota soca em ele É, o que a gente não tem pra ninguém É disso que eu tô falando, Shadows Ai, como eu adoro isso! Central, chama o general. Pronto. Graves, sou eu. Qual é a boa? Deu certo. Estamos levando ele pra base nesse momento. Não demora. A gente não vai ter muito tempo. Entendido. Estamos chegando na cidade pelo norte, pessoal. Estou no aguardo. Atenção, os aliados pararam na estrada. Todas as estações, por que estão demorando aí? Shadow 1 tem movimento no posto de gasolina adiante. Deve ser o cartel. Marcando agora. Copiado. Vamos dar uma olhada. Se prepara pra ir. TV. Olha aquele posto de gasolina pra gente. Os aliados estão marcando o posto de gasolina. Confirma o visual. Tá. Tô vendo. Graves, dá uma checada no posto de gasolina. Copiado. Checado a área. Tem várias pessoas na área. Procura gente armada. Vê se o cartel tá querendo confusão. Não tô vendo nenhuma arma. Mais desconhecido. Sul do posto de gasolina. Chute padrão até agora. Tudo cível. Então vamos mandar ver de uma vez. Todas as estações. Não tem ameaças na área. Vocês podem seguir agora. Shadow 1 copiado. Tamo indo. Rodolfo. Vamos lá. Shadows. O pessoal em solo tá avançando. Cubram eles. Ah, tem um cara cruzando a estrada. Que porra ele tá fazendo? Shadow 1. Talvez tenha um problema aqui. Quita-se de mi camino. Rodelo. Rodelo. Veículo no solo. Acertaram nosso veículo. Eles estão no cruzamento. Sai! Sai! Tem gente armada no cruzamento. Armaram pra eles. Tivi. Senta o dedo. Protege os nossos homens. Parece que os aliados estão em movimento. Cobertura. Cobertura. Todas as estações. Vamos atirar agora. Perigo próximo. Tem sinal de vida depois. Guido 1. Tudo certo. Assam. Segurando. 07. Copiado. Foi na marca. Qual a situação. Guido 1. Não foi no cruzamento atrás. Lico. Copiado. Mandando. Aliados entrando no restaurante. Tá. Dá um zoom naquela marca. Lico. Cuidado. Tem civis saindo da... Tem bolinha de tiro. Vou pra ele. Doventos aliados. No terraço do restaurante. Rodolfo. Chama os helicópteros. Tá. Copiado. Encarregado. Pictos 3-1 falando. A gente precisa de extração imediata no terraço do restaurante Iolmeda. No leste. Movimento no morro. RPG. Abaixa. Shadow 1. Tem um RPG atirando do leste. Marcando agora. Nobiado. Atacando. Tô vendo o RPG. Boa. Outro RPG tá morto. Abaixa. Bom impacto. Tem cartel na igreja. Copiado. Igreja. Te vi. Acerta os caras do cartel. Mas não atira na igreja. Pode ter civis dentro. RPG. Abaixa. O hatches 3-1 tá perto. Cinco minutos. Todas as estações. Pássaros de extração chegando em cinco. Puta que pariu. RPG. RPG. Acertou. Boa. Tem cartel perto da escola. Na mosca. RPG. Mano, tem um RPG pra puta que pariu. Inemigos da escola. Foguete. Cadê? Beijo do nordeste. Desperte do cemitério Estão atirando aqui Essa coisa está feia Caralho, é muita gente Aí sim Cuidado onde atiram Eu não vou dar conta sozinho Acertou direto Bom tiro Boa, acertou Acertou Ai, perdi, cuidado Mas aí é foda Boa impacto Estou pagado, vou iniciar caminho aqui e já volto com vocês Igreja, TV acerta os caras do cartel Mas não atira na igreja Pode ter esse bisento RPG abaixa O hatcher 3 zoom está perto Cinco minutos Todas as estações passam no cistração chegando em cinco Vou baixar uns passados RPG Mano, deixa eu acertar Mano, deixa eu acertar Cara Boa impacto Tem cartel na igreja Copiado Igreja, TV acerta os caras do cartel mas não atira na igreja Pode ter esse bisento O hatcher 3 zoom está perto O hatcher 3 zoom está perto Cinco minutos O hatcher 3 zoom está perto Cinco minutos Cinco minutos Todas as estações passam no cistração chegando em cinco RPG abatido Cadê os outros? RPG Estão atirando aqui Acertou o do RPG Contato Cuidado, desse jeito você vai acertar a igreja O cartel está aqui dentro Coxa, a coisa está feia Opa, alguém do RPG aqui Vem gente do lado, eu perco Na mosca Aí sim Veículos do nordeste, perto do cemitério Vem gente do cemitério Eu não vou dar conta sozinho Vem vários do cartel no posto de gasolina Opa Bom tiro Tô vendo gente a cada no posto de gasolina Boa Acertou Poxa, Alejandro Tô ultimo RPG abatido Acertou, voa Tem cartel perto da escola Não atira pra mim Contato Na mosca Veículos do nordeste perto do cemitério Tem gente do cartel perto do bosco Foda aqui Tem gente do cartel perto do bosco Tem gente do cartel perto do bosco Inimigos na escola Eu não vou dar conta sozinho Apertou direto Tocum, cartel perto da escola Eu não vou dar conta sozinho Filha da puta Meu Deus Meu Deus Que cara chato Combiado Igreja TV acerta os caras do cartel Mas não atira na igreja Pode ter civis dentro O Hatchers 3-1 tá perto Cinco minutos RPG abaixa Todas as estações Pássaros de estação chegando em cinco RPG abatido RPG Acertou, boa Tem cartel perto da escola Acertou, boa Tem cartel perto da escola Arma pronta Arma pronta Veículo do Nordeste, perto do cemitério Foda, tem som redobrado aqui Hora de cuidar Pronto pra atirar Vem carregando Pode chatoar desse maluco Armas prontas Tem vários do cartel no posto de gasolina Poxa, quase a pessoa vem Parece não ter mais ninguém Cabo 07, chamado 1 aqui Ameaças abatidas Vem carregando Amea Poucos suprimentos Economize munição Sargento E aí? O Hassan tá seguro E é um pé no saco E vocês são tão inúteis Quanto suas armas de guerra Travo 7-1 Pode calar a boca Do Hassan Se encheu o saco Sargento, tem veículos chegando Do campo de futebol Sud-Oeste Cuidado Sud-Oeste O campo de futebol Confiado Divi, ataca aqueles morteiros Existe que vou ter uma batida Solta Pessoal inimigo a Sud-Oeste Pode atirar em todos eles Corre carregando Equipe anti-aéreo leste do campo de futebol E aí? Ah meu Deus Rapaziada O vídeo tá ficando muito longo E eu vou continuar Dessa parte que eu parei No próximo episódio Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desculpem as mortes aí Fazendo tempo quando eu jogo Jogo de Tino Mortes aí Que eu poderia ter evitado Alguns objetivos Que eu tô fazendo errado Matando alguns civis Daí volta Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Peço que vocês deixem aqui o seu like Ative o sininho Compartilha com seus amigos Tá bom? Comenta aí embaixo as situações de vídeo E também segue a gente Todas nas redes sociais Beleza? Tamo junto sempre, rapaziada Valeu Falou